Vai! Quem fizer ganha! 2x2, quem fizer ganha, bora! Pinga, Léo! Aqui pinga! Aqui pinga, ó! A pinga aqui, ó! A pinga tá aqui, ó! A pinga tá aqui, ó! Que que é isso? É essa bola, rapaz! É o doido! É o doido! É o doido! Essa pinga foi terrível! É, calma não porque é calorão, bicho!